Mais de 2 milhões de pessoas devem visitar Gramado, na Serra Gaúcha, até o final da temporada de Natal. O movimento poderia até ser maior, mas as chuvas e os deslizamentos de terra do mês passado estão afastando os turistas. A decoração natalina impressiona os turistas. Gramado é só encantamento. Muito lúdico para as crianças e também tem me aproveitado bastante. É muito bonito. E nós vamos voltar outras vezes. Tudo que o turista espera ter na Serra Gaúcha são dias como este, bonitos e ensolarados. Mas em novembro o tempo se fechou e causou uma tragédia. Gramado registrou em apenas uma semana mais do que o dobro da chuva histórica esperada para o mês inteiro. Duas pessoas morreram soterradas após um deslizamento de terra. Em toda a cidade, pelo menos 5 pontos diferentes tiveram movimentação do solo. Mais de 500 pessoas precisaram sair de suas casas. Um prédio em uma área nobre que já tinha histórico de problemas estruturais desabou. As imagens rodaram o país. Hoje, menos de 10% faltam retornar. Já estão tudo com muita segurança, tranquilidade. E em cima dos laudos assinados por profissionais, nós estamos tomando as medidas. Todo esse cenário impactou em redução de 10% no movimento de turistas de última hora, como explica o Sindicato do Turismo da Serra Gaúcha. Aquele que vem dentro do mês, o nosso turista de Santa Catarina, do Paraná, esses principalmente que se deslocam de automóvel, então nós sentimos realmente uma retração no mercado. Técnicos do Serviço Geológico do Brasil emitiram um laudo onde apontam o excesso de chuva como causa dos deslizamentos e fizeram recomendações de controle e prevenção. O evento pode piorar caso ocorram novos eventos pluviométricos, novas chuvas, nos próximos dias, nos próximos meses. Então algo realmente tem que ser feito para evitar ou minimizar que essa água, esse excesso de água, continue infiltrando no solo dessas regiões afetadas. Problemas que não assustaram essa família que veio da Argentina e sente segurança em passear na cidade. Venimos com confiança. Até a próxima. Obrigada. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Até a próxima. Tchau. Obrigado.